Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Unip On, da Universidade Paulista Unip. Atenção, estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2022 do primeiro mestrado profissional em psicologia da Unip, com área de concentração em práticas institucionais em saúde mental. Só se fala em saúde mental. Então, nós estamos realmente aí prontos para adaptar o novo ao ensino. O programa reconhecido pela CAPS-MEC é o único no estado de São Paulo e é uma grande oportunidade para profissionais com formação em psicologia ou das mais diversas áreas de formação, desenvolverem o seu aprimoramento no campo da atuação em saúde mental. Para nos contar sobre esse novo mestrado, convidamos o coordenador do programa, professor doutor Paulo Eduardo Benzoni. Muito bem-vindo, doutor Paulo. Ou doutor Benzoni, como você prefere. Boa tarde, pode ser doutor Paulo, ou mesmo Paulo. Obrigado, Silvia. É um prazer estar aqui, depois de um longo período de trabalho nesse mestrado, estar aqui com vocês na Unip.on. É o primeiro mestrado profissional. Qual é a importância desse mestrado profissional? O que é isso? Bom, Silvia, o mestrado profissional é o primeiro mestrado, vamos colocar assim, é o primeiro estricto senso em psicologia da Unip, o primeiro estricto senso fora de São Paulo, ele ocorre na cidade de Ribeirão Preto, e é o primeiro mestrado profissional. O mestrado profissional é uma modalidade, digamos que uma modalidade nova no Brasil, porém, dentro da psicologia, da área da psicologia e de saúde mental, nós temos poucos no Brasil. No estado de São Paulo, nós temos em torno de três em funcionamento, o nosso virá ser o quarto. No Brasil, como um todo, esse número deve estar girando em torno de doze programas. Quer dizer, que é uma coisa nova, né? É uma coisa relativamente nova, não em outras áreas, como administração, engenharia, medicina, mas em psicologia é uma coisa relativamente nova. E ele proporciona, digamos que ele veio a ser uma especialização mais aprofundada, porque ele foca na prática. Diferente dos mestrados acadêmicos tradicionais... É importante a gente falar isso, né? Eu ia até perguntar qual é a diferença do mestrado acadêmico e o mestrado profissional. O mestrado acadêmico foca na pesquisa, na pesquisa empírica, e muitas vezes é um trabalho voltado para a situação de coleta e análise de dados, né? O mestrado profissional, pela própria natureza do programa, ele demanda uma intervenção, ou o desenvolvimento de um produto, né? Tanto que nas normas da CAPES não se diz dissertação ou trabalho equivalente. Esse trabalho equivalente pode ser um protocolo de atendimento desenvolvido durante o programa, pode ser um protocolo de intervenção, um modelo de trabalho em saúde mental, o aluno vai entrar e vai ter toda uma atividade prática dentro de instituições, supervisionado, orientado individualmente pelos orientadores, pelo corpo de docentes do programa. Quer dizer, ele já começa a trabalhar, ele põe a mão na massa, é isso? Sim, sim, sim. Ele entra no processo seletivo, nós pedimos uma intenção de projeto, o que ele pensa em fazer, em seguida esse projeto, assim que ele entra no programa, esse projeto é desenvolvido, avaliado por um comitê de ética da UNIP, e, em seguida, ele já começa a atuar no campo sempre. Acho que é importante colocar que ele sempre estará atuando com orientação individual do docente orientador. Esse mestrado voltado, principalmente focado em saúde mental, é justamente o resultado dos tempos que nós estamos vivendo? Sim. Necessidade, porque tem sempre essa coisa, a UNIP tem isso, né? O que eu sinto, toda vez que eu venho aqui fazer algum encontro, uma entrevista, e apresentar algum curso, sempre a UNIP está atenta à demanda, o que está precisando, o que a gente precisa agora. E como, na pandemia, nesse momento que a gente está vivendo, foi só saúde mental, se preocupar com a saúde mental. Então, acho bacana isso, viu? Sim. Acho que ele chega num momento muito particular, num momento muito importante. porque nós passamos aí todo esse período conturbado no mundo todo, em especial aqui no Brasil, e a demanda por atendimento em saúde mental está cada vez maior. É incrível. Eu atuo como psicólogo clínico e como supervisor de estágios na Universidade Paulista, na área clínica, há muitos anos, há mais de 20 anos, e a gente tem percebido uma demanda muito forte. E procura, não é? De tudo. Porque as pessoas, se voltar o olhar para essa área, está muito forte, não é, doutor? Sim. E aqui, nós tínhamos um grupo aqui, em Ribeirão Preto, de muitos professores e doutores que atuavam intensamente em diferentes áreas, dentro de instituições. E surgiu a ideia, há alguns anos, especificamente há quatro anos, que surgiu essa ideia, de montarmos um mestrado profissional, onde nós proporíamos, isso na ideia inicial, atividades dentro de instituições. O que eu estou chamando de instituição? Acho que isso também é importante. A gente fica falando, às vezes pode entrar no tecnocrates. Uma família, uma instituição, uma escola, uma empresa, a minha área dentro do mestrado é saúde mental e trabalho, escola, ONGs, e rapidamente nós tivemos uma receptividade muito grande de hospitais, de ONGs, de escolas. Por exemplo, o SESI São Paulo é nosso parceiro desse programa. Olha, que legal, que legal. O SESI livre ao São Paulo. um dos parceiros. Não, e o que eu achei interessante é que não é só para a psicologia, são diversas áreas, quer dizer, outras áreas podem fazer esse mestrado? Sim, nós tivemos, nós estamos aí com o processo seletivo aberto, até o dia 4 de dezembro, as inscrições para o processo seletivo da primeira turma, e tivemos a procura, por exemplo, de advogados que querem desenvolver, a partir da sua expertise em leis, na área de legislação, quer desenvolver um trabalho dentro da saúde mental. Isso é muito importante, porque quando você fala de saúde mental, a partir do conceito da Organização Mundial de Saúde, que é o que nos dá base nesse programa de mestrado, não é simplesmente a atuação de um psicólogo ou um psiquiatra, os tradicionais profissionais da área de saúde mental, mas demanda. Quando você vai trabalhar políticas públicas, por exemplo, tem toda uma situação de legislação envolvida que precisa ser levada em conta. Então, nós precisamos... E, nesse sentido, o programa abarca todos os profissionais de todas as áreas que estejam interessados em voltar o seu conhecimento para a área de saúde mental. E, doutor, o que o mestrado profissional oferece a mais que uma especialização ou uma pós-latucenso? Ele oferece... Bom, em primeiro lugar, ele oferece a titulação. você sai com o título de mestre, o que lhe habilita para dar aula no magistério superior, no ensino superior. E seguir, se for de interesse, um doutorado. Pode ser, inclusive, um doutorado acadêmico. Por enquanto, não temos um doutorado profissional. Existem alguns, mas... Por enquanto, muito bom lembrar. Muito bom lembrar. Estamos já trabalhando com esse objetivo. Mas, em primeiro lugar, ele te dá essa habilitação. Em segundo lugar, eu acho que não desmerecer os latocensos, especializações, de modo nenhum, mas, pela própria natureza do programa, por essa vinculação de um professor que vai ser um tutor. E isso é um compromisso. Muito legal. E esse compromisso, acho que é importante colocar, Silvia, que esse compromisso faz parte da estrutura de um programa Estruticenso. Nos é cobrado isso. Então, você vai ter um tutor, um orientador, um docente com experiência e conhecimento em profundidade na sua área de atuação, para orientar individualmente aquele aluno. Isso vai possibilitar que o aluno consiga desenvolver um trabalho e conhecer aquilo que ele está fazendo em profundidade. Com certeza. Com certeza. Eu penso, eu vejo essa como a principal diferença. Ainda é confuso para as pessoas, é mestrado, mas há todo um arcabouço de normas que levam a isso. Não, e aos poucos as pessoas vão se habituando. Tudo que é novo fica, será? Não, vai se habituando. A gente falou aqui um pouquinho já como surgiu esse programa, principalmente por conta da demanda. Quais são as linhas de pesquisa? É importante a gente colocar, focar aqui no histórico do programa, não é? Bom, quando a gente fala em linhas de pesquisa, o conceito teórico, então o mestrado, um programa de estrito de ciência ele é organizado, você tem uma área de concentração e dentro dessa área de concentração linhas de pesquisa e dentro das linhas de pesquisa temas de trabalho. Então é meio que essa árvore. A nossa área de concentração é saúde mental nas instituições. Então entendendo, instituições, escolas, empresas, família, ONG, órgãos públicos, hospitais. Olha que leque amplo, um leque amplo para se trabalhar. Sim, sim, um leque bastante amplo. As linhas de pesquisa se subdividem em duas. Então nós temos saúde mental da criança e adolescente em contexto institucional e saúde mental do adulto em contextos institucionais. E aí dentro destas linhas nós temos as temáticas que é a expertise de cada docente. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui o nome do orientador e a linha, o tema. A professora doutora Carolina Eutink vai atuar em saúde mental e desenvolvimento humano no contexto escolar. a professora doutora Ana Carolina Castanho com crianças, adolescentes e família em vulnerabilidade social, em situação de vulnerabilidade social. A professora doutora Selma Benzoni vai trabalhar na área de educação sexual, sexualidade, psicanálise, tanto de adultos, crianças, como adolescentes. eu vou estar trabalhando na área de estresse ocupacional e saúde mental do trabalho. Vamos lá, somos nove. A professora doutora Ângela Pontes vai trabalhar neuropsicologia do desenvolvimento e educação em saúde. A professora doutora Maria Ângela Fávero Nunes, psicanálise e adoecimento infantil e família e também a parte de STEA, transtorno do espectro autista. A professora doutora Isabel Cristina Carniel, reinserção social no contexto da saúde mental. A professora doutora Fernanda Pizeta, violência doméstica e familiar contra a mulher. A doutora Fernanda trabalha na vara da infância e juventude e violência doméstica aqui em Ribeirão Preto, é psicóloga lá. A professora doutora Ana Paula Parada, saúde mental em contextos de atenção à saúde coletiva. Enfim, são várias áreas e inclusive com vários temas, várias áreas, inclusive nós já começamos com convênios internacionais. Olha, que bacana, já começa com o pé direito, não é? Sim, embarco em dezembro para Croácia, para Zagreb, como visiting professor pelo programa Erasmus+, da comunidade europeia. Que maravilhoso! e já temos contatos na Croácia, vou desenvolver, vou passar por Lisboa para contatos e o nosso grupo de pesquisa que dá sustentação ao mestrado já tem um acordo desde 2015 com o Centro de Estudos e Pesquisa em Saúde Mental do Canadá. Olha, que maravilha, que maravilha, é bem a Unip mesmo nisso. Agora, por enquanto, você disse que vai ser só em Ribeirão Preto, é isso? Sim. Uma vez que nós temos que ter vínculos com instituições que se ligam especificamente aos docentes, ele começa aqui em Ribeirão Preto, o que nada impede de futuramente desenvolvermos isso em outros campos. Isso tudo depende de acordos, mas inicialmente, nos primeiros anos, nós estamos começando aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, uma cidade que eu não sei se você conhece, Silvia, mas uma boa cidade para se viver. Sabe de onde eu sou? Eu sou de Monte Azul Paulista, você já ouviu falar? Lógico, eu trabalhei na Bombas Leão como consultor durante muito tempo. Então, imagina como eu conheço essa região aí, né? Sim, passava direto aqui, estamos a 100 quilômetros de Monte Azul, tenho um carinho muito grande por Monte Azul Paulista. Ai, que bom, outra cidade da minha terra. Vamos falar um pouquinho, então, como que funciona na prática esse programa? Acho que é importante a gente falar isso. Na prática, então, o aluno, passando pelo processo seletivo, é importante colocar também que o nosso processo seletivo fala, nossa, então, o que vai ter de seleção? Ai, eu vou ter que fazer uma prova de inglês? Isso, é importante falar isso. Não, a prova de inglês, a proficiência em inglês, ela é necessária para qualquer estudo de senso. Então, ela vai ser feita durante o curso, tá? Depois que o aluno ingressar e que ele estiver fazendo o curso. Isso não é um critério seletivo e impeditivo para o aluno entrar. Tá. Então, ele, no nosso processo seletivo, nós contamos com análise de currículo, análise da intenção de pesquisa, não é um projeto, a princípio, inclusive, na nossa página, lá no site da Unipe, tem um formulário já organizadinho, bonitinho, para você que está interessado em fazer, preencher lá qual é a sua ideia de pesquisa e indicar que orientador você acha que é interessante. nós vamos ter nos dias 17 e 18 de dezembro uma prova dissertativa, também tem lá no edital toda a bibliografia necessária para essa prova e no mesmo dia uma entrevista. Então, o nosso processo seletivo foi estruturado dessa forma. O aluno aprovado, importante também colocar que nós temos 15 vagas por semestre. Tá. Então, é um grupo pequeno. O aluno entrou nisso, ele já vai ser designado ao orientador e já vai começar o seu trabalho, a montagem do seu projeto em si. Tá? Para que não haja perda de tempo e nós temos toda uma questão burocrática de comitê de ética, etc, etc. Então, ele já começa isso. E aí ele cumpre três semestres de disciplinas dos créditos que ocorrerão às sextas-feiras, semanalmente, à sexta. Sexta. das 14h às 22h. Então, ele faz uma disciplina à tarde e uma disciplina à noite. E nesse mesmo dia, ele vindo de fora, ele pode fazer a orientação dele junto com o orientador. É presencial, né? É presencial. Todas as disciplinas presenciais. Tá. Uma orientação, outra pode ser feita online, porém, as disciplinas são cumpridas presencialmente. E ele pode desenvolver o trabalho dele numa instituição na cidade que ele mora, por exemplo. Vamos imaginar você de Monte Azul Paulista. Ficaria perfeito vir até aqui. Em uma hora nós estamos aqui. Sim. E você pode desenvolver o seu trabalho prático numa escola, num posto de saúde de Monte Azul. Entendi. Numa instituição de lá que venha a se credenciar o programa. Então, ele tem aí um conjunto de disciplinas durante três semestres, sempre duas disciplinas por semestre, três obrigatórias, uma obrigatória de linha e duas optativas de acordo com a temática que ele vai trabalhar. Tá? Todas montadas com muita profundidade, amor e carinho, porque eu tenho uma equipe maravilhosa que vive aquilo que faz. Foi isso que fez com que esse programa viesse a dar certo. É toda sexta-feira, doutora, é isso? Toda sexta? Toda sexta-feira. Toda sexta-feira. É bom que já passe o final de semana em Ribeirão Preto, maravilhoso, né? Cidade maravilhosa. Todo esse calor que nós temos aqui. Não é? Bom, quais as áreas da saúde mental que o curso aborda? Olha, como eu coloquei por cada docente, a área de saúde mental... Dá para ver mais ou menos, né? A área de saúde mental na escola, a área de saúde mental dentro da sexualidade, o desenvolvimento infantil, a área neuropsicológica, saúde mental e trabalho, a saúde mental no contexto de saúde, né, dos UBSs, quando eu falo saúde, hospitais, UBSs, por exemplo, nós temos acordo, convênio com o Centro de Hemodiálise de Sertãozinho, que é uma cidade aqui vizinha. Caminho de Monte Azul para Ribeirão Preto, passa dentro de Sertãozinho. Sim, sim. Enfim, são várias áreas, a vulnerabilidade, violência doméstica, famílias em situação de vulnerabilidade. A questão da violência doméstica também aumentou durante a pandemia. Há indicadores de que subiu 40% as notificações. Então, todas as áreas, a área psiquiátrica de CAPES, por exemplo, hoje não falamos mais de hospitais psiquiátricos, mas unidades psiquiátricas que atendem pacientes com esquizofrenia, psicose, demandas mais graves. Nós temos um leque bastante grande. Sabe que me impressionou muito, porque eu acho que com muita gente aconteceu isso. Quando a gente falava antes em saúde mental, a gente pensava, você tocou no assunto agora, já é um problema psiquiátrico. Se eu tenho algum problema na saúde mental, eu tenho que ir já para me tratar, posso até ser internado. Não, saúde mental é tão amplo, é tão importante, e você vê como a pandemia nos trouxe esse leque de opções e de conhecimento, né, doutor? É impressionante como desmistificou a saúde mental. As pessoas passaram a entender o que é a importância, está aí a demanda desse curso e a procura, com certeza, para entender a nossa saúde mental, né, professor? É, e Silvia, uma coisa também que é importante, quando a gente fala de saúde mental, nós temos ainda, vivemos ainda aquele paradigma de pensar a doença que precisa ser tratada. É, é, é. Mas não é só isso, nós temos toda uma área que cresce muito no mundo hoje, com a chancela da OMS, que é a promoção de saúde. saúde, o que é uma, o que é promover saúde, não é evitar a doença, mas sim você criar condições sociais, de legislação, ambientais, que vão dar uma melhor qualidade de vida e reduzir a probabilidade de se desenvolver doenças, em especial, no nosso caso, doenças mentais. Uma prevenção, né? Sim, nós vamos atuar muito nessa linha, bem, até antes da prevenção, a promoção, você não vai pensar na doença, você vai pensar nas condições para que não haja possibilidade da doença se desenvolver. Então, vamos atuar de forma bem intensa nisso. É, porque quando fala assim, quais as áreas da saúde mental, a gente fica pensando, saúde mental tem várias áreas? Não, no sentido, aí são os temas diferentes, que você falou aí dos nove, então vai abordar desde o que pode causar uma violência doméstica, tanto para a criança quanto para a mulher, o isolamento, muitas vezes, o que fez com as pessoas. Então, tudo isso é uma pesquisa muito interessante, eu tenho certeza que não vão ser só os psicólogos, não, porque é uma abrangência muito grande, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Nós temos uma abrangência bastante grande, a nossa proposta. Agora, como que é a estrutura, seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, como é a estrutura oferecida para que o aluno desenvolva o seu trabalho no mestrado? Mais ou menos, a gente falou um pouquinho, né, mas só para a gente complementar. Em termos de estrutura física, nós temos um centro de desenvolvimento, para desenvolvimento de trabalhos de intervenção, né, com salas de atendimento individuais, com isolamento acústico, sala de espelho, espelho translúcido, as salas são todas climatizadas, e... Nossa, professor, o que é sala de espelho? Sala de espelho. Desculpa a curiosidade. É uma sala usada muito em trabalhos em psicologia. Então, é aquela sala onde você tem... Vamos imaginar aqui, né, a sala que eu estou, vamos imaginar que esse quadro atrás de mim seja um espelho, tá? E atrás dele há uma câmera escura onde pessoas podem estar observando o que a gente está fazendo aqui sem que a gente saiba, sem que a gente as veja. Eu olho, eu vejo o quadro, tá? Mas atrás as pessoas veem tudo aqui. Evidentemente, quando é feito um trabalho assim, por questões éticas, a gente avisa que pode ter pessoas observando por trás do espelho. Ah, que interessante. Tá. E algumas situações demandam esse tipo de espaço. Tá. Então, o espaço físico, né? O que mais que vai ter? Vamos lá. Espaço físico bem estruturado para todos esses atendimentos, salas de aula também climatizadas. É importante colocar isso porque Ribeirão Preto faz uma média de 30 graus. Sim, muito calor. Muito calor. Então, temos bons equipamentos de ar-condicionado aqui. E em termos de acordos, né? Que já possibilitam o aluno a trabalhar em alguma instituição. Tem, como eu já falei, o SESI São Paulo, centro de hemodiálise de Sertãozinho, prefeitura municipal de Ribeirão Preto. Eu, particularmente, a minha área, saúde mental e trabalho, desenvolvo muita coisa junto ao SERESTE, Centro de Referência e Saúde do Trabalhador daqui de Ribeirão Preto. Nós temos várias ONGs, mãos estendidas, por exemplo, a vara da violência doméstica do Fórum de Ribeirão Preto. São vários. Eu cometo risco de esquecer de tanta coisa. Então, são várias que nós temos. Temos já firmado o acordo internacional com a Universidade de Quebec. Você falou no Canadá. Isso é o de saúde mental no Canadá. E eu estou agora, nesse momento, trabalhando acordos com universidades em Lisboa, Portugal e Croácia. tudo isso com um apoio... Acho que é importante colocar um apoio fundamental, importantíssimo, tanto da Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, como da Diretoria de Pós-Graduação e Pesquisa, na figura da professora Marina Soligo, e do Departamento de Relações Internacionais da Unipe, que tem convênio com várias universidades em todos os continentes, liderado pela doutora, professora doutora Laura Ancona Lopes. Sim. Com quem já temos contatos há muito tempo. Muito bem. Isso pode nos dar uma confiança e um lastro para poder falar, olha, vamos fazer tudo isso, vamos, e deslanchar. Nossa, que bom, e com certeza está em ótimas mãos, o aluno, o estudante está em ótimas mãos e vai ser muito bem preparado. Em Ribeirão Preto nós temos também todo o apoio da diretoria, professora Melânia, que também é uma das vice-reitoras da Unipe, das unidades acadêmicas, chefe de campus, está todo mundo assim, muito integrado, de diferentes níveis hierárquicos da universidade, toda muito empenhada, desde a professora, da doutora Marília Ancona, doutora Marília, vice-reitora de pós-graduação e pesquisa, até todos os funcionários que estão vibrando com esse projeto já há muito tempo. E quais são os benefícios que o aluno vai ter quando terminar o curso? Você já falou aí um leque maravilhoso, acho que a gente já sabe aí quais são os benefícios, são infinitos, não é? São, são muitos benefícios. Nós estamos bem empolgados, temos candidatos já que se candidataram, estavam aguardando, pelo amor de Deus, Paulo, me avisa quando começar, que eu vou esperando para começar. Então, a gente vislumbra benefícios muito grandes de solidez, de segurança para estar atuando, de portas que se abrem. Às vezes, o aluno, quando vê o investimento, inclusive o investimento financeiro que ele vai fazer, ele se assusta, mas é importante sempre a gente pensar que retorno eu vou ter nesse investimento que eu vou fazer. É, o nome já fala, é investimento, não está gastando nada. Está investindo. Eu tenho MBA em administração e quando eu fiz o MBA, não foi um investimento barato, mas eu, em menos de seis meses, eu reavi todo o investimento que eu havia feito. Perfeito. Perfeito. Então, acho que é importante pensar não no custo, mas sim no investimento que eu vou fazer. E quais são os requisitos, assim como a última pergunta aqui para nós, para a gente encerrar, quais são os requisitos. Obrigada. 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 Vamos lá. Eu fiquei aqui aguardando. Que bom. Não. Vamos lá, então, para a nossa última pergunta. Quais são os requisitos para que o aluno ingresse nesse mestrado? Ter graduação, ter uma graduação do ensino superior, uma graduação de nível superior, independente da área. ter uma proposta de projeto que esteja vinculada à área de concentração do mestrado, que é a saúde mental, em instituições, e basicamente esses. Não tem assim... Aí ele vai passar pelo processo seletivo e a cada semestre nós vamos começar com 15 alunos. Então, temos um processo seletivo agora com 15 alunos, depois 15, 15. Nós vamos chegar a um número de 60 alunos constantes. Então, é importante colocar que nós teremos 60 alunos para 10 professores. Então, o que dá aí? Até 6 alunos por professor. Maravilha. A gente já falou aqui, você já falou do nosso corpo docente, tem alguma coisa a mais acrescentar? A gente já está finalizando? Eu acho que é importante, eu acho que é... É legal a gente colocar a importância de um programa desse. Pensando em termos de um mestrado, de um estrito de senso em psicologia, numa universidade privada, é o único num raio de 200 quilômetros. Importante falar isso. Um raio de 200 quilômetros, nós não teremos nenhum outro programa estrito de senso em psicologia. No interior de São Paulo, desculpe, há um mestrado profissional em Mogi das Cruzes, mas aqui... Nessa região do interior, importante, é... Mas se pegarmos num raio de 300 quilômetros, não há nenhum mestrado profissional em psicologia. Então, quando a gente fala saúde mental, é um programa único, voltado à saúde mental. Quer dizer, o espaço está aqui e quem se interessar por mim será muito bem-vindo, muito bem-recebido aqui. Eu, como coordenador, não vou suportar ficar longe. Quem já me conhece sabe, eu vou estar ali presente constantemente. Com certeza. Tá bom. Além de ser professor da primeira disciplina, né? Claro. Que ali não vai ter. Já para dar aquela introdução, né? Para instigar, né? A curiosidade. Olha, muito obrigada, queria agradecer o seu tempo aqui com a gente, viu? Eu tenho certeza que esse curso será um sucesso. Eu que agradeço, Silvia, volto a agradecer a toda a equipe da Universidade de São Paulo em todos os níveis que estão apostando nesse projeto, nesse momento delicado que nós estamos vivendo. E agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre ele. Tá bom, tá ótimo. Muito obrigada, então, e a vocês que acompanharam até aqui, esse nosso bate-papo vai ficar disponível nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.